Missão cumprida. Qual foi a necessidade que você tirou da União do Instituto? Você acha que foi o que foi o objetivo? Os caras gostaram, os direitos gostaram. O que é a missão cumprida? Com certeza, missão cumprida. Foi um saldo positivo. As crianças participaram. Foi uma aula, assim, itinerante, uma aula didática. As crianças aprenderam sobre todos os estados do Brasil, inclusive Jateri, né? Tiramos o município de Jateri em especial. Foi um trabalho multicultural. Nós foi informações, foi enriquecedor. Foi muito prazeroso, muito gostoso e alcançando o nosso objetivo, né? Que é mostrar que existem várias maneiras de ensinar. E essa forma diversificada, essa forma diferente, faz com que as crianças aprendam e levem esse conhecimento para fora de Jateri. Fica aqui muito obrigada ao prefeito Timor que tem nos apoiado, a todas as diretoras, professores, pessoal de apoio e alunos que fizeram o sucesso da nossa junta no Instituto de Jateri. Isso é, formados como, diretamente da Quarta do Malabar, com a Secretaria de Educação Militar, Escola TV ou Guarani. A bachada passa por aqui. E, 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 X, S, S, E, E, X. Nesse momento, cada vez estamos especulando pela paródia e avisar aos girados presentes. É o seguinte, a história municipal está no pé de saudade, mas ainda não conseguiu chegar aqui, mas eles estão chegando, tá bom? Devido a chuva, a estrada, tá certo? Já estão chegando na nossa escala, pequenininha, mas o natural está chegando ali. É o seguinte, o Gilmaros quer saber como é que tem a torcida ali? Vamos lá! 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 Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vamos chamar a história municipal? Vem! Vem! Santo Antônio! Vem! Vem, sim! Vem! A história municipal sem arreglar do Viz! Vem, vem, vai! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos chamar o Floro de Ananjo de Senhor, de labor de Goiás, e hoje, então, a imérica, é natural, formou o nosso querido estado de Coréia Atenção, preste atenção No nosso compreendendo o ensino de Estados Unidos O meu cidadão de Amigos O meu Cidadão de Amigos O meu Cidão de São Zílio de Sororó Armas do Bairro, Lançadas de Leonardo Contra o bairro de Leão Terminamos esse tempo para a noite da Letra Então vamos apresentar o que a gente guarda Da noite a você vai Liga aí, olha a gente Eu não sei, já me sei, que essa beleza que me leva pra você Eu não sei, que vai vir mais tão perto que o mato que eu leva E me medo no começo, mas quando eu vier na rua eu me cantei Mas agora é a hora, vou voltar pra todo mundo que eu sei Eu ia participar, eu ia participar, eu ia participar Eu ia participar, eu ia participar, eu ia participar Eu sempre quis, desde a última, não espero por emoção E o produto guarda-na é muito bom É um canto que morre pra terem tempo em voltar Mas hoje eu feliz, eu vou deixar Que eu fico, eu vou deixar o meu canto E o produto guarda-na é muito bom E o produto guarda-na é muito bom E o produto guarda-na é muito bom É assim, olha aí! E eu, sai por um lugar a ser já pra gente Minas Gerais! Minas Gerais! Minas Gerais! Mas é você que eu quero 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 Até o chão 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 Marabena em estado de Roraima Solta o sol DJ Até o chão 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 Chora do senhor, o que é que eu sou? Tchau, tchau. 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 Tchau.